Música Fala galerinha do Youtube, pessoal que está acompanhando nossos vídeos, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite. Pessoal, então vou mostrar para vocês essa tabica que a gente tem no mercado, que é uma tabica especial, uma tabica que é utilizada há muito tempo já, já estão trabalhando há mais de 10 anos aí, só que geralmente nem muitas fabricantes trabalham desse jeito. Eu queria mostrar uma coisa nesse vídeo, que essa tabica é bem importante para vocês entenderem. É o que acontece, ela é maior aqui, onde vai ser parafusada a placa, a gente tem mais uma resistência aqui que vai ficar parafusada, Tem mais uma resistência mais larga, tá? Normalmente essa tabica hoje vem menor, então se vir menos do que 2 centímetros, vocês podem estar correndo risco de não ter uma estrutura boa na hora do parafusamento. E outra, as tabicas devem ficar passando 1 milímetro, de 1 a 2 milímetros para baixo, para você dar o acabamento e ficar perfeito. Tem muita tabica no mercado, pessoal, que ela não está vindo nessa espessura certa, Então fique atento com isso, tá? Isso dá problema no forro, racha e vocês pagam o pato. E o bacana dessa tabica, pessoal, é o quê? Essa fábrica, ela tem uma ótima qualidade. Ela manda para mim, manda para o pessoal quando compra deles, esse envelopamento, pessoal, ó. Essa tabica, ela vem selada. Ela vem com o envelopamento de fábrica, ó. Para não estragar e não riscar no transporte e nem sujeira. Eu só vou arrancar esse envelopamento, pessoal, na hora que eu vou usar, na instalação, ó. É o envelopamento. Olha que show de bola, pessoal. Não tem esse vídeo, eu queria mostrar para vocês, compartilhar, ó. Ó. Tá vendo? E assim, eu vou conseguir mostrar um produto de qualidade final para o meu cliente. Vocês podem ver que aqui está com poeira, ó. Vai sumir tudo, ó. Por quê? Porque ela está envelopada. Ela está protegida. Então, produto bom tem sua qualidade. Fique atento aí no mercado, pessoal. Quando vocês comprar produto, se tem essas qualidades que apresentam, que nem eu estou mostrando agora aqui no vídeo para vocês, tá? Ó. Olha lá, toda seladinha, toda envelopada. Show de bola, pessoal, ó. Olha a qualidade dela. Perfeita, tá vendo? Ó. Pintura. E uma dica. É... Aquelas tabicas que vêm que nem casca de ovo, olha o que acontece. Essa daqui não, ó. Vou riscar com o chileiro, tá vendo? Tem tabica que na hora que você coloca, a tesoura já começa a soltar aquela casca de ovo. É uma coisa bem importante você escutar. Se começou a dar esse problema, futuramente vai começar a soltar a galvanização. Sinal que a tabica foi feita em fundo de quintal. Beleza, galera aí do YouTube? Quem gostou, deixa seu comentário. Deixa sua curtida para a gente aí. Tamo junto. Estilo na veia mostrando a tabica com qualidade. Valeu, pessoal! Pintura, pessoal! Vamos lá.